Ou eu mando aquele LOLzinho raiz, né, mano? O Rank Jail Challenger também é uma boa. LOL te deixa tiltado. Mas eu vou fazer o Rank Jail Challenger. Tio Maria acabou de tomar vermelho. Hum, aí é pegado, hein? Aí dá uma pegada, né? Aí a firma fica quebrada, né? E aí, bora dalej? A faca que corta o pombo? Vamos dalej no xinzal, rapaziada. Aproveitar e fazer uma live explicativa. Ligando as runas, tropinha. Essas são as runas. Vai tentar rushar top 2 no fim da season? A real é que, tipo, mano, eu tô procurando um game, tá ligado? Que, mano, me conquiste. Eu não jogo mais como eu jogava antigamente, mano. Tipo, ah, esse jogo é bom, foda-se. Eu jogo, me divirto. Aí, mano, cai um cara filha da puta. Aí eu já tilt, aí eu já não quero mais jogar. Mas LOL é bom. Não, LOL é bom, mano. Mas eu já jogo essa merda aqui tem 11 anos, né? 10, sei lá. O que é, Luton Rank? De 0 barra 0. Para, 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 para. Rapidão, rapaziada. Eu não vou cantar a música do TikTok. Eu só falei pra parar porque eu quero dar um recado. O Pimp está começando um novo, uma nova conta no Rank Jail Challenger. Porque a anterior tomou um bonzinho. Então, ele teve que começar tudo de novo. Aí, ele está fazendo MD10, valeu? Mas ele vai jogar no Jail Challenger agora, mano. MD10 começou a partida 0 de 0. Vai jogar agora. Valeu, muito obrigado. Tudo pica de mel. Valeu para o sub. Olha ele aí, rapaziada. Vai chupar uma pica com golo de mel? Cara, bota fé que eu só vou fazer buff, buff. E vou arregaçar o mundo. O mundo, ele apanha bastante na jungle. Certei de lente para já invadir safe. Os caras nem devem guardar aqui. De chinzal, você nunca vai fazer galinha nem double golem, tá, rapaziada? É muito ruim. Nossa. Beleza, já pegou o meu primeiro. Play sim mid está no meta, né, velho? Está todo mundo jogando. Até no prata. Cara, acho que eu vou roubar isso aqui. E vou marotar aqui. Também que dá para matar esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu de gosto. Cara, o Zed está sem flash. Cara, o amigão ali está sem flash. Sem sombra, é isso? Eu vou dar de cara com o mundo. Ele já fez o double golem. Vou ver se em cima o ator. Que que? Consola esse Zed. Consola mais. Vou pegar uma killzinha ali, será? Vou pegar o double golem resetar. O mundo já aclinou aqui, certeza. A jungle dele é muito rápida. Esse buy aqui é muito bom, que eu já faço isso e a bota. Colou. Morreu. O Zed não tem flash. Será que é smurf esse cara? Beleza, o mundo está top. Passou nada lá. O cara morreu já. Opa, na real dava, hein? Miojo de paçoca. Nenhum do colega. Aí deu ruim para nós, hein, família? Com medo dele, eu passei, velho. Boa. Ah, esse ali é muito bom, velho. Cara, aqui eu consigo fazer sapo e agancar o Nasus de novo. Ele não tem flash, a wave vai ficar bem boa. Uma dica que eu dou para a galera de cinzar é sempre cancelar o auto-ataque com o Q e geralmente guardar o W ou para dar engage e aumentar o range do E ou no terceiro Q, tá ligado? O cara vai guardar aqui. Vai, mano. Puxa aí, vai, Darius. Eu queria divear, mas o cara não está com pressa, não, velho. É, o ruim do Loelo é isso. Drive não é uma play boa, assim, no Loelo. O espírito do guerrero. Maravilha. Vou pegar o Arauto aqui já, abrir o FB e dá, né? Cara, aqui no caso todas as minhas lanes estão ganhando, mas se, por exemplo, só o Darius estivesse ganhando ou o bot estivesse ganhando, eu soltaria o Arauto na lane que está ganhando, tá ligado? Para tentar pegar a plate toda. Trava da B, o Lido é o B. O que é isso? Tem uma Leona aqui, rapaziada. Por que eu upo o W? Sei lá, velho. Eu sempre upei o W. Não sei se compensa, sinceramente. Mas o Q e o W são as melhores skills para você upar. Boa. Deveria ter esperado mais. O terceiro Q. O que? Esperar o Red sair dele e vou finalizar ali. Mano, eu ia dar um auto-ataque e usar o E para sair nos minions, só que eu joguei errado. Todas as lanes estão ganhando, mas o bot está meio atrás. Acho que eu vou jogar bot mesmo, porque é bem fácil matar os caras e eu estou bem fidado. O que a ult do Shinzau faz? Cara, então a ult do Shinzau você chama o cara para o duelo e quem não está no duelo ele empurra, tá ligado? Perdem da jungle para o Shinzau. Cara, para o Shinzau você sempre vai fazer buff, buff, sapo, gank ou red, invade e não vai formar muito, tá ligado? Shinzau foi feito para você ganhar o early game. A dica que eu dou é, pelo menos até o nível 3, evitar fazer galinha e double golem, tá ligado? São campos muito difíceis para o Shinzau que ele perde muito tempo em HP. Shinzau é bom para o duelo, para o invade e tal. O bot se matou. Enquanto no MD10, acabei de startar, pai. A dica legal na jungle é sempre deixar os minions dar aquela queimada, tá ligado? O cara deu o Pelé em nós, hein? Joguei mal. Mano, o único perigo desse jogo é que nós está full AD, né? E o mundo dá uma tancada. Já viu o rework da jungle, o smite próximo ao patch? Não vi. Pelo que eu entendi, o smite vai dar o mesmo dano em todos os níveis, é isso? Mudaram muito a jungle. Joguezinho tranquilo. No bot. Não tem onde trash que é aí, não. Na moral, aqui é só puxar a torre e foda-se, velho. Mota o mundo ali, pô. Ai, perdi o blue. Pronto, supi. Vou levar a torre aqui e vazar. Aproveitar para roubar a jungle do colega. O vídeo do Shin Moodle tem um padrão? Cara, eu não sou especialista em build para Shin, não. Mas geralmente eu só faço eclipse e easterak e foda-se. Vou pegar esse Herald aqui. Uau. Acho que eu mato esse mundinho aqui. O cara está corando, hein, mano? Ih, errei o smite. O que é que... Aí deu uma pegada, hein? Aí eu dei uma trolladinha. Porra, ele tinha o W. Estou trollando, mano. A compa dos caras é forte, late game. Boneco mó sem mecânica e ainda está forte, pacas. Eu vou só dar o tal mid e fazer speedrun aqui, velho. Na real, não vai dar certo. Os caras deram um B. O foda é que, tipo, no low elo é só pegar a kill e não trollar mesmo. Porque não tem lane assignment, os caras não sabem o que estão fazendo. É garantir o objetivo e pegar a kill, velho. Vamos só puxar a mid e ganhar, velho. Cara, eu não sei se a gente ganha isso não, velho. Olha onde meu AD carry está, velho. Boa ali. GG. Matamos geral. Maravilha. 1 barra 0. Não sei se dá para finalizar. Quando cai um cara no lobby falando que vai perder, é inevitável. Chilta não, Zedão. Coloca o Nexus aí, por favor. Darius, é só dar um tapa no Nexus. Caralho. Que Zed bom. Que Darius bom, velho. Botaram uma parada para os caras que estão perdendo na jungle com 3 níveis abaixo e recuperarem isso muito mais fácil. Então você cria vantagem na jungle, não vai adiantar muito. Porque o cara vai matar um campo e pegar teu level. 1-0. Bora, Dalia. Passar um AD aí e vamos que vamos, rapaziada. Consegui de delay? Dois minutos. E aí, Joares, GG. Salve, irmão. Meu pet 11.10. Aqui não vai bufar nenhum herói. Onde que eu vejo esse pet? Mais esporte. A gente vai ficar com a Catarina, beleza. Vamos bufar a Irelia, velho. PNA. Leaks. Nem sei que era esse. Só que foi o melhor. Tchau. Não. A CIDADE NO BRASIL